Nós somos um bocadinho esquizofrénicos. Vamos ao exemplo típico. Vamos supor que somos clientes numa mercearia. Nós gostamos de ir àquela mercearia porque lá a senhora da mercearia nos guarda aqueles pêssegos que nós gostamos. Nos avisa que já chegou o pão que nós comemos ao pequeno almoço. Nós adoramos isso. Mas essa senhora está a utilizar os nossos dados. Nós adoramos a personalização de serviço. Nós adoramos que o Google adivinhe o que é que vai ser a nossa pesquisa. Porquê? Porque não perdemos tempo. Não queremos estar a perder tempo. Porque eu, por exemplo, quando eu marco um hotel e eu recebo pelo Gmail que marquei o tal hotel, depois, curiosamente, olho para o Google Maps e eu quero saber a localização e não tenho a andar a pôr a morada porque já lá está o hotel e de que dia é que dia. E eu não escrevi nada. E eu posso dizer, ai, que horror, o mundo está perdido e eles sabem tudo sobre mim. Mas, por outro lado, espera aí, isto também é conveniente. Tem que haver... Eu acho que os Estados, cada vez mais, têm que pensar em serem mais vigilantes e menos atuantes. O que é que isto quer dizer? O Estado, a nível mundial, tem em todos a tendência a uma coisa, é crescer. É internalizar funções. E aquelas que são as funções que são, por excelência do Estado, são aquelas que são menos trabalhadas. Eu lembro quando foi da crise financeira internacional, eu acho que os números eram estes, que uma das queixas que o governador do Banco de Portugal tinha era que só tinha 60 pessoas dedicadas à supervisão. Mas o Banco de Portugal tem milhares de funcionários. Isto é, aquilo que acabou por ter muito mais impacto na vida das pessoas, porque todos nós tivemos que pagar essa crise, era aquilo que estava menos vigiado. Porquê? Porque depois é uma outra estrutura imensa que é preciso abastecer com os nossos impostos. Eu acho que é nessa componente é que os Estados deviam de investir mais na vigilância, na vigilância destas entidades. E ter pessoas bem pagas para isso. Não é irmos buscar um plantal que, pronto, não pode ser. Esse é que devia de ser o foco. Não é pensarmos, ah, não, isto é uma loucura. Uma loucura é o que está a acontecer na China. Isso aí sim, aí concordo plenamente, aí estamos. Porque na prática vamos ter, a breve trecho, a primeira ditadura digital. É uma ditadura digital. É uma coisa absolutamente pavorosa. Porque estão a ir a detalhes muito, de chegar ao ponto de se os alunos estão com um sorriso na sala de aula, têm mais pontos, não têm, têm menos pontos. É uma loucura. Porquê? Porque eu tenho câmaras a observar tudo. E, com um esquema de gamificação, as pessoas estão a jogar e estão até... Vai haver uma quantidade imensa de pessoas que vão adorar, porque, no fundo, estão a ganhar pontos e sabem como enganar o sistema. E outras pessoas que pensem de uma forma diferente vão ser esmagadas. O que é uma coisa horrível. Mas é isso aí. Mas é isso aí, quando o próprio Estado... Aí o Estado não se preocupa, porque não há Facebook na China, não é? Eles não se preocupam com isso. O Google tem limitações. Eles criaram tudo para... Aí sim. Aí a vigilância é muito maior.